Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, primeiro vídeo aí dessa quinta-feira, e como sempre eu já peço para você deixar aquele like para fortalecer, já se inscreva aí embaixo, é totalmente gratuito, tá? Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, e como eu sempre peço, tá? Se você puder e quiser fortalecer ainda mais o canal, compartilha esse vídeo com os amigos palmeirenses, joga nos grupos de WhatsApp, porque é dessa forma da oportunidade de quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha, ontem batemos a marca aí de 39.500 inscritos, muito obrigado pela força aí, pelo apoio de vocês, quem sabe a gente consegue chegar a 40 mil inscritos no final desse mês ainda, então compartilha aí, peço que você joga nos grupos de WhatsApp, compartilha com a rapaziada, vamos viralizar o Resenha Alviverde, vamos crescer a família Resenha Alviverde, beleza? Bom rapaziada, quero começar falando aí só antes, deixar aquele recadinho para você, que não quer perder mais nenhum jogo do Verdão, campeonatos espalhados pelo mundo, quer ter o controle aí na palma da sua mão, meu parceiro, Agap Forever, tá? Você vai clicar no segundo link da descrição desse vídeo, clica aí, ou no primeiro link aí, no comentário fixado, clica, já adquira seu teste gratuito, tenho certeza que você vai gostar e adquirindo o produto, você vai pagar um precinho bem pequenininho, então não perca mais nenhum jogo do Verdão, fases finais agora aí de Campeonato Paulista, vai começar Campeonato Brasileiro, Libertadores, vários jogos exclusivos aí, da Paramonte, da ESPN, enfim, então muita gente não vai conseguir assistir Campeonato Brasileiro, jogos no Premiere, então não perca mais tempo, segundo o link da descrição, clica aí, tá? São mais de 2.500 canais, filmes, séries, os Jogos do Verdão, vários campeonatos espalhados pelo mundo, e você vai conseguir assistir pelo seu celular de qualquer lugar ou da sua TV aí, tá certo? Você vai pagar um precinho bem pequenininho mencionando o Resenhal Viverde, fala que foi indicação do Pedro do Resenhal Viverde, beleza? Tenho certeza que você vai gostar, vai apreciar a diferença e vai dar uma turbinada aí na sua TV, tá certo, família? Segundo link da descrição ou no primeiro link aí do comentário fixado, Agap Forever, aprecia a diferença. E só lembrando, não dá pra realizar teste, não é possível realizar teste no horário do jogo, fechou? Bom, família, Flamengo foi vice de novo, hein? Ai, 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 o Flamengo foi vice de novo. Ah, mas eu sou a favor do trabalho do Vitor Pereira, eu sou a favor da permanência do técnico do Flamengo. Ontem entrou com três zagueiros, time misto, tirou o Gabriel Barbosa, tirou a Rascaeta no segundo tempo. Maravilha, que trabalho maravilhoso. O Flamengo foi vice outra vez. E aí eu tô vendo muito flamenguista pistola, muitos canais aí. Mas dá um salve até pro canal que eu acompanho lá, acho que ele não me conhece, mas enfim. Flazueiro, pô, eu gosto de ver os pós-jogos dele, principalmente quando o Flamengo perde, ele pistola lá, né, ele discutindo com a rapaziada. Mas, gente, esse é o Flamengo que é o Flamengo. É esse que é o Flamengo. O de 2019 foi um negócio anormal. Esse é o Flamengo que vocês estão acostumados a ver ou não. É que muitos torcedores, né, começaram a acompanhar o Flamengo em 2019. Mas esse é o Flamengo aí, viu? Esse é o Flamengo normal que vocês têm que se acostumar. Vocês que chegaram em 2019, esse é o Flamengo normal. Isso tá tudo normal no Flamengo, tá? Então, Vitor Pereira tem que ficar no cargo, Marcos Braz, tá maravilhoso. E o Marcão apareceu, o Marcão apareceu zoando aí, a rapaziada zoando. A zoeira não para e é isso aí, futebol é isso. A zoeira não tem que ter limites, entendeu? Só, né, não podemos partir pra agressão, pra... Mas essa zoeira aí é sempre saudável, tá certo? Um abraço aí para os flamenguistes que me acompanham. Tem flamenguista aí que gosta das nossas opiniões. Tamo junto, tá, rapaziada? Mas é isso aí, foram vice de novo, hein? Família, quero falar agora que o Palmeiras tem três convocados para a seleção sub-17 para a disputa do sul-americano da categoria. O Verdão será representado por César Goleiro, o zagueiro Vitor Reis e o atacante Riquelme Felipe. Desejar boa sorte aí para as crias da academia que vão nos representar no sul-americano sub-17 com a camisa da seleção brasileira. Boa sorte aí para a molecada que eles nos representem da melhor maneira, né? Que eles conquistem aí o título do sul-americano sub-17. Rapaziada, anúncio oficial agora, hein? Definido aí, decidido. A Comembol anunciou ontem, quase meia-noite, por isso não consegui gravar para vocês. Tá muito tarde, né? Comembol que anunciou aí o Maracanã como estádio da final da Libertadores de 2023. O Maracanã é nossa casa também, né? Um salve aí para os flamenguistas. Demos uma gastada aí neles há poucos minutos atrás aí. O Maracanã é nossa casa também, nossa segunda casa. O que te lembra, torcedor, do estádio do Maracanã? Conquistamos o título mundial lá em 51. Conquistamos o nosso Bida Libertadores. Então, bem legal aí. Quem sabe o Palmeiras, né? Vamos torcer aí para que o Palmeiras esteja em mais uma final de Libertadores e será no Maracanã em 2023. E agora, podendo ter público, já pensou o Maraca lotado, torcida do Palmeiras. Sensacional, né? Vamos torcer aí para que o Verdão consiga chegar em mais uma final de Libertadores. Bom, família, vocês viram quem voltou? É, quem está de volta. E, aliás, poderia voltar à política do Palmeiras. Poderia participar da política do Palmeiras. Poderia voltar a ser presidente do Palmeiras um dia, quem sabe, né? Mas, eu estou falando aí do Paulo Nobre, atualmente está afastado aí da política do clube, né? Ele nem frequenta mais o clube, acho que nem estádio ele está indo. Enfim, o Paulo Nobre detonou a Leila Pereira ontem. O ex-presidente do Verdão parabenizou as mulheres pelo Dia da Mulher, tá? Menos para as palmeirenses fabricadas que não passam de deslumbradas modinha, que nem nossa história conhecem direito e, consequentemente, não a respeitam. Rapaz! Mas, Paulo Nobre detonou a Leila. Lá atrás, o Paulo Nobre já avisava que teve uma entrevista dele na Gazeta, no Mesa Redonda. Ele falava, ah, eles pensam que aqui é a empresa deles, que eles vão chegar mandando. Só que, enquanto eu estiver no Palmeiras, isso não vai acontecer. O Paulo Nobre avisou lá atrás, né? E eu acho que a Leila, ela fala muito nela, 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 nela e acaba esquecendo o Palmeiras. O Palmeiras acaba ficando em segundo plano. Infelizmente, tá? Infelizmente, essa é uma das minhas críticas aí. Por exemplo, ontem, lá no programa da ESPN, ela falou assim, eu quero que as mulheres futuramente vejam que eu fui a única mulher presidente de um clube que fiz uma boa administração, não sei o que, não sei o que. E aí, a apresentadora lá da ESPN falou, a única não, né, Leila? A primeira, porque poderão vir outras, né? E tomara que apareçam outras presidentes mulheres do Palmeiras. Ou seja, então, ela se coloca muito em primeiro plano, é tudo pra ela, 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 ela. Não sei se vocês já perceberam isso, tá? E o Paulo Nobre falou, falou, lá atrás, o Palmeiras não tem dono. Bom, enfim, tem gente que está do lado da Leila, tem gente que está contra a Leila, tá? O Paulo Nobre é um que lá atrás ele já avisava. Eu quero saber a sua opinião, torcedor. Você está contra a administração da Leila, é contra a presidente Leila Pereira ou é a favor? Você gostaria da volta do Paulo Nobre ao Palmeiras? Deixa o seu comentário aqui embaixo, tá? Porque realmente essa o Paulo Nobre detonou e sem faltar com respeito, tá? Ao meu ver. Bom, o Abel foi punido aí pelo STJD com dois jogos. Qual a surpresa? Qual que é a surpresa? O Abel pegou dois jogos de gancho aí pela expulsão na final da Supercopa contra o Cheirinho, tá? Supercopa do Brasil, que ele chutou microfone, fez um monte de coisa lá. E os auxiliares dele aí pegaram um jogo de gancho. O Verdão ainda pode recorrer, vamos ver o que vai acontecer. Vendo a Leila nos bastidores, eu acho que não vai acontecer nada, o Palmeiras não vai recorrer. Enfim, muita gente está falando, ah, ela passa pano para a Federação Paulista, para a CBF. Ela não é muito exisiva, não cobra muito, porque ela quer um cargo lá dentro. Enfim, né? Eu só espero que, Leila, o Palmeiras seja de todos, tá? O Palmeiras é de todos, como você prometeu na sua campanha, certo? E vocês viram o presidente da torcida organizada do São Paulo pedindo para a Leila trocar o Palmeiras pelo São Paulo? Falou que a gente não quer aqui, o torcedor do Palmeiras não quer ela aqui. O que a gente não quer é um dono para o clube. É isso que vários palmeirenses não querem. O Palmeiras não tem dono. Não quer dizer que a gente não quer a Leila e críticas têm que ser feitas, sim. Críticas, elogios. A gente elogia bastante aqui também quando merecem elogios. Mas, pô, essa foi bizarra. O paparazzo rubro-negro pedindo o Everton no Flamengo. O presidente da torcida independente do São Paulo pedindo para a Leila trocar o Palmeiras pelo São Paulo. Olha, de verdade, eles pediram a Crefisa lá no São Paulo, lá no time do Morumbi. E eles prometeram, tá muito importante isso, prometeram civilidade no Allianz Parque na segunda-feira. É, vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer, né? Os desdobramentos aí dessa partida São Paulo e Água Santa no Allianz Parque. Vocês acham que a Leila poderia ir para outro clube daqui de São Paulo? Se, porventura, ela deixe de patrocinar o Palmeiras, quando ela deixar de ser presidente do Palmeiras? Porque, assim, as pessoas passam, o Palmeiras fica. Vocês acham que ela iria para um São Paulo, para um Corinthians? Já pensou? Meu Deus, a rapaziada quer, hein? Bom, o Allan falou aí, rapaziada, após o jogo de ontem, sobre o Palmeiras. Na verdade, ele não falou, né? O repórter perguntou a ele sobre o futuro aí, sobre o Palmeiras. E ele respondeu, nada a declarar sobre isso. O repórter fez outra pergunta, fica no Atlético? E o Allan respondeu, não vou comentar mais sobre isso. Hum, será que tem alguma coisa aí? E vamos aguardar o Palmeiras, que pode anunciar, acho que até a janela, para anunciar a reforça, a janela acho que está aberta, acho que até a primeira semana de abril. Vou confirmar para vocês e trago nos próximos vídeos, tá? Então vamos aguardar aí, porque a Leila falou que não está com pressa de contratar ninguém, né? Que está tranquilo. Então, a gente segue aguardando aí. E, bom, está definido aí o futuro de Rafael Veiga. Ontem veio a informação aí, muita gente me perguntando, né? Falando o que o Neto falou. Já passei no vídeo de ontem, tá? Mais detalhes aí, se você quiser ver, vou deixar no final desse vídeo. Mas, enfim, está definido a informação importante que chega lá do Palmeiras para a gente, tá? E o torcedor pode comemorar, pode ficar tranquilo, porque... Já falamos aqui, o Veiga renovou o contrato há pouco tempo com o Palmeiras. O contrato dele ia até o final de 2024, agora vai até 2027, tá? E o Palmeiras não tem nenhum interesse em vendê-lo. Palmeiras não tem nenhum interesse em vender o Rafael Veiga. Vi muita gente falando, ah, o Veiga quer sair. O Veiga não quer sair do Palmeiras, gente. O Veiga quer ficar na Sociedade Esportiva Palmeiras. E o Palmeiras não tem nenhum interesse em vendê-lo, tá? Essas são as informações para tranquilizar vocês. Não está chegando o Pedrinho para o lugar do Veiga. Podem ficar tranquilos, beleza? Podem comemorar aí que teremos Veiga por mais uns bons anos aqui no Verdão, tá certo? Rapaziada, é isso aí. Peço para que deixe o like para fortalecer. Boas notícias aí, né? Que a gente passou aí para vocês, tá? Quero aqui agradecer mais uma vez vocês pela audiência. Se inscrevam no canal. Mais tarde a gente volta. Tamo junto e avante palestra.